O Festival de Sabores Mirandeses regressou após dois anos de interregno ao Jardim dos Frades Trinos, em Miranda do Douro. Um certame que atraiu milhares de pessoas vindas de vários pontos de Portugal e da vizinha Espanha. Este certame é, mais do que tudo, a grande montra e a grande mostra dos produtos endógenos do território, dos nossos animais de raças autóctones, que temos aqui representados também, e é uma mostra também do artesanato que se vai fazendo no Planalto Mirandês. Porque aqui nesta feira não estão só os criadores e os produtores de Miranda do Douro, estão sim também do Planalto Mirandês para abrangermos naturalmente esta terra que eu chamo de terra mítica de Miranda, que vai de Miranda a Vimeoso e a Mugadouro. E, portanto, só esperamos que as pessoas se sintam com este espírito de vir até cá. Está um dia magnífico, apesar de frio, e esperar que corra bem naturalmente. Porque todo o investimento que é feito da parte da Câmara Municipal é feito em prol da... que isto verta para a economia local, para que os produtores se sintam cada vez mais valorizados e que os artesãos se sintam que ainda têm imagem para continuar nas suas atividades. O fumeiro tradicional, o artesanato, as raças autóctones mirandesas e os produtos locais foram as principais fontes de atração dos visitantes. Sim, é importante promover os costumes e a língua, principalmente a língua mirandesa. Promovê-la eu o faço através do artesanato que faço, que faço artesanato em mirandês. Portanto, será um pouco o meu contributo para a divulgação da língua mirandesa. Produzo o artesanato, como já disse, artesanato em mirandês. Produzo tanto produtos para crianças, tenho, por exemplo, o albingo mirandês, como também esses com uma componente didática, para as crianças aprenderem mirandês, como depois outro tipo de artigos, como, por exemplo, os sacos por pão, ímãs, portas-chaves, mochilas, sempre com a componente do mirandês. O Festival de Sabores Mirandeses voltou assim a proporcionar um fim de semana diferente a miranda de idade. com a presença de milhares de pessoas e dos mais variados produtos da região.